Música Estamos aqui na casa da Lorena, ela que tem dois gatos adotados, o Olavo, que está escondidinho ali, a tigresa, e eles são oriundos de um mesmo lar temporário, né? Então conta como é que foi isso, Lorena? Quem chegou primeiro, como é que você ficou sabendo dessa iniciativa, né? De que haviam pessoas que resgatavam animais temporariamente para conseguir novos donos, e como é que foi com você? Primeiro a gente nunca pensava em abatar um gato, porque a gente já tem um cachorro, mas aí a minha irmã tem uma colega de trabalho que a casa dela é um lar temporário, E aí ela chegou para a gente e disse, olha, a minha colega está com dois gatinhos para adotar, ela mandou uma foto para a gente, assim, eu e meu pai ficamos muito divertidos, né? E aí eu sei que a gente foi conversando, conversando, e decidimos adotar o Olavo, primeiro, né? E aí a gente abutou ele, e a gente percebeu como mudou, como é totalmente diferente cuidar de um gato e tal, e a gente ficou mais apagada a gatos, né? Mais sensíveis quando a gente vê um gatinho. E eu sempre tive vontade de todo animal que vem na rua trazer para casa, mesmo ou para eu cuidar ou para lá temporário, só que não dava, né? Fazer todos os animais na rua e também não tinha a construção. Mas aí, depois o meu cunhado, ele teve que arranjar um encontro para as gatinhas dele, que ele tinha duas gatinhas, porque ele se mudar, e para casa que ele ia ficar temporariamente, não dava para levar as duas gatas dele. Então elas vieram para casa, já com o Olavo adulto. Só que um anão se deu bem aqui, mas a outra se deu bem, que é a tigresa. E aí foi passando, foi passando, e a gente acabou ficando com a tigresa, porque a gente se apegou a ela e o Olavo também. Quer dizer, a intenção com a tigresa era só de prover um lar temporário, né? Isso, mas aí a gente acabou ficando com ela. Então, a partir desse exemplo bem sucedido, você teve uma experiência de prover realmente um lar temporário, né? Você viu um animalzinho na rua e acabou trazendo. Conta um pouco como foi essa história, como é que se deu essa iniciativa. Bem, eu estava aqui em casa assistindo o filme e era domingo à noite, e eu comecei a ouvir os cachorros da rua latindo muito, é mais que normal. Aí eu fui ver o que era. Quando eu vi, tinha uma gatinha toda encurralada pelos cachorros, eu não pensei em dúvidas, peguei. Eu fiquei pensando, será de alguém? Eu perguntei até a uma vizinha se ela sabia de onde era. Aí eu pensei, eu não posso deixá-la aqui na rua com os cachorros, nem botar em algum canto porque ela vai voltar pra cá. E era na época que estava chovendo. E exatamente na noite que eu peguei ela, choveu bastante. Eu pensei, ainda bem que eu peguei ela, porque senão eu ia entrar na chuva. Aí o que eu fiz? Eu peguei ela, botei a ração, a água, e coloquei ela separada dos meus gatos. Por um tempo, eu pesquisava na internet como é que fazia pra os gatos se acostumarem uns com os outros. Eu sei que no final das contas, ela tinha tomado de conta da casa, mas eu estava consciente de que eu não podia ficar com ela, porque já tinha dois, um terceiro gato, não podia dar e tal. Então veio a missão de encontrar um novo. De conseguir um dono. Eu fiquei divulgando, a minha irmã também ajudou. Até que a minha irmã encontrou uma pessoa que queria, que era um colégio de trabalho dela. E ele adotou ela. Foi meio difícil a separação, porque a gente acaba se apegando. Mas o que conforta a gente é saber que uma pessoa vai cuidar dela, que ela vai ser bem cuidada e que não vai ficar na rua, né? Não vai ser uma atrapada. Então pra você foi satisfatória essa experiência de prover um lar provisoriamente, você faria isso de novo? Como é que você se imagina agora, depois de ter essa primeira experiência? Eu faria de novo. Inclusive, hoje mesmo eu já vi dois filhotes de cachorrinho na rua e eu fiquei com muita vontade de trazer, mas eu acho que cachorro já é uma coisa bem diferente, né? A questão do espaço, porque o gato, ele se acostuma a usar a caixinha e pronto. Esse é o único problema que a gente tem que exigir com o gato. E o cachorro, não. E já tem um cachorro aqui também. E também tem que ter uma conversa. Isso é mais complicado, né? É. Tem que ter uma conversa com os meus pais também, porque, enfim, os donos da casa são eles. Com a gatinha que eu peguei na rua, primeiro eu trouxe ela e depois eu falei com eles, porque como era domingo à noite, na hora que eu peguei ela, eles já estavam dormindo. Aí no outro dia foi a surpresa, né? Eles abriam a porta lá na garagem e tinha uma gata, uma gata. Eu disse, que é isso. Aí eu expliquei pra eles. Eu vou ficar com ela até achar um dono. Aí, tá bom, a gente aceita. Eles achavam até que a gente não ia conseguir, mas essas coisas demoram mesmo, né? E acabou ficando quanto tempo, mais ou menos? Acho que um mês. E nesse período, ela já tinha mudado um pouco o clima da casa? Com certeza. Como é que estava a relação dos moradores com ela? Com certeza. É, na época que ela estava aqui, tinha uma tia minha passando uns dias aqui e essa tia se apegou muito a ela. É tanto que no dia que eu fui deixar ela na casa do novo dono, essa minha tia ficou meio chorosa, né? Ficou chorando com saudade dela. Mas aí eu falei, que pelo menos ela está sendo bem cuidada, né? E no começo, o meu pai, ele se estressou um pouquinho porque ele disse, ah, mas um gato não dá certo. Mas aí depois, ele estava todo babão com a gata, rindo das coisas dela, brincando com ela. Porque ela era uma gata assim, muito dada, sabe? Com as pessoas. Quer dizer, é uma barreira inicial, né? Que eu acho que muita gente tem. mas você aconselha as pessoas seguirem exemplos dessa natureza? Você acha que é importante para a causa animal? Com certeza. Porque não é todo mundo que tem a condição de pegar um gato e tal. Ou cachorro. é um cachorro. Mas eu acho que se a pessoa fizer uma focinha ou então perguntar se alguém pode ficar, que eu vejo que acontece um ótimo, né? As pessoas dizem, olha, encontrei um animal. Alguém pode dar um lado temporário porque não tem condição e tal, tal. No caso, dava para ficar com ela. Mas se por acaso não desse, eu ia atrás de alguém que pudesse ficar com um lado temporário, ajudaria a divulgar. Como eu já vi outros amigos meus fazendo isso, né? tem um cachorro na frente da minha casa que está precisando de um lado temporário ou de adoção mesmo. Mas eu acho que isso é muito importante porque primeiro a gente tira o gatinho ou o cachorro da rua. A gente tira o animal da rua e dá os cuidados que ele precisa e já encaminha ele para um lar, né? Para uma casinha em caso da adoção. E é isso. Faz uma diferença muito grande, né? No fim, se mais pessoas fizeram sem isso. É uma atitude, né? que faz a diferença porque a pessoa só vê ah, eu queria fazer isso eu queria pegar esse gatinho eu queria porque só não queria não vai me dar nada na vida do animal. Então, acho que questão de acho que não vai me dar nada não vai me dar nada não vai me dar nada Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto